E aí, filhão, como é que tá lá na escola? Tem menino lá na minha classe que não tem mãe, ele tem dois pais. Ah, não. Então, deve estar outro menino que tem duas mães, né, pai? É? Situações como essa acontecem todo dia e podem acontecer com você. O Diário de São Paulo te ajuda a se informar melhor sobre todos os assuntos. Tem três cadernos, é completo e fácil de ler. É a sua vida que está ali. Jornal tem que ser diário. Tchau, tchau.